Tá todo mundo morrendo pro Vegeta Osaru, né? Pois é, galera, é o seguinte, eu tenho visto uma comoção, meme, piada sobre esse assunto na internet, né? Resolvi fazer esse vídeo aqui, porque o Vegeta Osaru, ele é muito simples de se vencer, é muito besta, na verdade. Só que, assim como você que tá apanhando muito, eu também apanhei pra caramba, até que na live, alguém falou, não, Kalil, é só você fazer isso, 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 você mata ele de primeira. E, galera, é tão bobo. Ó, primeira coisa, não vá lutar contra ele no mano a mano. Seres gigantes, você não enfrenta no mano a mano, tá? Você tem que manter só na magia, nesse caso aqui, é só no Kamehameha. Ah, Kalil, mas eu tento magia e tal. Você tá tentando na hora errada. Tem um momento exato pra você atacar e que ele fica completamente vulnerável. E eu vou mostrar pra você. Hoje você passa do Vegeta Osaru, beleza? É o seguinte, ó. Ele vai ficar nesse aqui, ó. Nesse tchê-kê-tchê dele aqui, ó. Você tem que manter o seu Ki alto, pelo menos pra usar o Kamehameha. E aí, ó lá, ó. Quando ele fazer isso, você esquiva e manda o Kamehameha nele. Ó lá, pegou. Tá vendo? Esse é o momento, galera. Ó, vou encher de novo. Beleza, encheu. Ele vai spamar aquele golpe outra vez. O tchê-kê-tchê dele, quer ver, ó. Olha lá. Esquivou. Ah, eu não tinha. Agora eu tenho. Não fique próximo dele pra evitar golpes e agarrão. Ó, o tchê-kê-tchê dele, ó. Esquivou. Mandou. É isso, cara. É só você fazer isso a luta inteira, ó. Ó, enche de novo. Mantenha-se longe dele. Ó lá, ó. Ele não para de fazer isso, ó. Esquivou. Pegou de novo. É só isso, cara. Pare de sofrer no Vegeta macaco, mano. Ó. Ó, vamos lá. Ó, vamos lá. Ó, esquivou. Pronto, mano. Vamos lá. Não adianta você ir atrás dele, que você vai se lascar. Deixa ele vir. Ó. Deixa ele vir. Fique longe. Daqui a pouco ele vai meter o tchê-kê-tchê de novo. Só esperar, mano. Ó lá. Esquivou. Mandou, velho. Acabou o macaco. Cadê o macaco? Tem gente pedindo pra nerfar o boneco. Não precisa, velho. Ó lá, ó. Esquivou. Acabou. E eu tô jogando no normal, tá? Não tá no easy, não. É que esse é o método de enfrentar ele, galera. Ó. Não fique perto. Beleza? Ó. Ele fica spamando isso o tempo todo, ó. Aqui não deu tempo, porque o meu ki acabou. Vai enchendo. Ó. Esse aqui eu tenho que defender. Esse aqui eu não consigo escapar. Beleza. Daqui a pouco ele vai meter de novo o tchê-kê-tchê, ó. Quer ver? É só fazer isso, mano. Olha lá, o tchê-kê-tchê. Esquivou. Mandou. Acabou o macaco. Acabou o macaco. Entendeu? Ó, deu o quê? Deu um minuto? Dois minutos? Nem sei. Deu dois, três minutos. É só isso, cara. Não precisa ficar nervoso. Não precisa ficar cabreiro. Não precisa se matar, morder o controle. Porque eu também tava fazendo da maneira errada. Eu acho que todo mundo, né? Quando vai enfrentar o macaco ali pela primeira vez, o que você vai fazer? Você vai bater nele, mano. Você vai pra cima dele. O segredo é não faça isso. Não tente ir no mano a mano com ele que você vai se dar mal. É só você esperar ele usar aquele golpe, porque ele vai ficar spamando isso o tempo todo. Não chegue perto dele, senão ele vai te agarrar e os golpes dele são complicados. Fica longe. Enchendo o Ki, longe. Enchendo o Ki, longe. Na hora que liberar ali o Kamehameha já era, mano. Ele mandou esse golpe, você esquiva pro lado e manda. Pronto. Acabou. Cinco, seis vezes que você faz isso aí, já era o macaco. Beleza? É isso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.